E a Simoni vai contar pra gente o que ela fez com 100 mil reais que ganhou do Silvio Santos. Confira. Nos anos 80, ela fazia o maior sucesso com as crianças, cantando no grupo Balão Mágico. O mundo fica bem mais divertido. Hoje, 20 anos depois, Simoni continua em alta com a criançada. Sou Simoni e queria apresentar novos amigos que acabaram de chegar. Na última segunda-feira, Simoni esteve na Casa Hope, instituição que abriga crianças portadoras de câncer para entregar mais de 2 mil quilos de alimentos, arrecadados na campanha Emagrecimento Solidário. Esse trabalho que a gente faz, eu na verdade não gosto nem muito de aparecer por estar fazendo esse trabalho. Eu faço porque eu gosto, ajudo outras coisas que eu nunca falo, não comento, porque eu acho que fazer o bem você não tem que ficar se vangloriando. Mas eu acho importante hoje em dia a gente mostrar o trabalho que o doutor Edson faz, porque muita gente tem o que ele pode oferecer e não faz, entendeu? Não ajuda, não vai lá, não vê se o seu vizinho... Às vezes a pessoa que está próxima de você precisa de alguma coisa e você não dá o sorriso, não dá um abraço, não dá um beijo. Bom, ela pode ir embora agora? Não. E agora, hein? Eu vou ficar aqui. Então, para a gente encerrar, fala assim, canta uma musiquinha para mim, pede para ela. Canta uma musiquinha para mim, por favor. Canta uma musiquinha para mim, por favor. Quem disse que elas não conhecem o Balão Mágico? Eu estou muito enganada, estava muito enganada. Conhecem, porque passa, passa de geração para geração, não tem jeito. Tá feliz agora? Tô!